Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, como vocês podem ver aqui na loja, é isso mesmo galera, chegou uma nova skinzinha aqui, muito baratinha, no precinho da hora pra comprar, galera, que é a skin da Nisa Carmesim, ou Nisa, eu não sei como que se fala se é Nisa ou Nisa, se você souber, fala aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Como vocês podem ver, a skinzinha custa aí os seus devidos 800 C-Bucks e também temos o estilinho aqui de Lego, tá vendo, a Nisa Carmesim, e galera, sério, na moral, essa skinzinha ficou muito legal, eu vou tá testando aqui tanto no modo de Lego e também no modo do Battle Royale pra mostrar pra vocês, ela não tem nenhum segundo estilo, terceiro, nada do tipo, ela só tem só um estilo só, então ela é bem tranquila, bem de boa, bem clean, e bom, vou colocar aqui em recentes e a gente vai colocar a nossa skinzinha, cadê, cadê? Aqui galera, olha só, Nisa Carmesim, tá aí ó, basicamente essa daqui é a skin, seja o lado mais escuro do amanhecer, parte do conjunto amanhecer feérico, é isso mesmo, feérico, aí ó, e aí galera, o que vocês acharam da skinzinha? Cara, eu gostei bastante aqui da corzinha aqui do cabelo, cara, ficou muito legal e também combinou ali também com o olho dela, tá vendo, o olhinho mais laranjado, top, também tem ali alguns detalhes aqui na roupa, e cara, ficou muito legal, muito top mesmo, e eu quero que vocês comentem aí, por favor, uma nota de 0 a 10 aí pra skinzinha, porque sério, eu curti pra caramba, eu sei que é uma skinzinha simples, né, ela custa 800 subbucks, mas eu gostei, eu não sei se vocês gostaram da mesma forma que eu gostei, e eu curti bastante, já tô com ela aqui, equipada, e só lembrando galera, vem aqui na loja, se vocês forem comprar, não esqueça de usar o famoso código gabrielgf na loja, beleza? Código gabrielgf na loja, que Deus abençoe aí, todo mundo tá acompanhando, e que Deus abençoe aí, todo mundo tá se inscrevendo no canal e assistindo os vídeos do começo ao fim, beleza? Então muito obrigado pelas forças sempre aí, pelas forças não, por estar sempre fortalecendo, né, pela força aí com o canal e também com o código de apeldo. Bom galera, olha só, mostrando aqui no lobby ela fica desse jeito, como vocês podem ver, ó, bem de banha, bem tranquilo, agora fazendo aqui um gesto, olha só como que fica, cara. Cara, eu gostei bastante dessa skin galera, hoje a review vai ser mais básica, né, porque como vocês podem ver, é só a skin, não vem com nenhum acessório pras costas, nem nada do tipo picareta, né, nem asa delta, Mas, vamos lá então testar aqui essa skinzinha no modo de Lego, né, pra gente dar uma olhada. Já selecionei aqui o modo de Lego, olha só como que ela fica aqui no lobby, fica desse jeito, olha que bonitinho, e agora a gente vai entrar no vestuário pra gente poder ver um pouquinho mais detalhes, porque a minha câmera tá aqui desse canto e a skin tá lá pra direita, entendeu? No caso, pra esquerda, né, porque minha câmera tá invertida aqui, então é pra esquerda, pra esse canto aqui, ó, pra lá, tá vendo? Então, bom, tá aqui a skinzinha dela, bem fiel aí ao Battle Royale, a única coisa que eu só achei de diferente foi só a cor, né, em vez de ser vermelho, poderia ser um laranja, né, porque no Battle Royale é laranja, mas de detalhes assim tá bem fiel ao Battle Royale, tá vendo como vocês podem ver? E por que que eu tô dizendo isso? Porque olha só, galera, se eu selecionar aqui o modo do Battle Royale, vocês conseguem ver que essa skinzinha aqui, ó, ela tem mais um cabelo mais alaranjado e não vermelhado, tá vendo aqui, ó, olha só. Talvez ali a parte ali da meia, né, uma meia longa, né, ela seja um pouco mais avermelhada, mas o cabelo é mais alaranjado, tá vendo? E agora se a gente for entrar no modo de Lego, vocês conseguem ver aqui, ó, que já é mais vermelho, tá vendo? Mas bom, galera, eu curti bastante a skin e agora a gente vai testar lá pela primeira vez, vamos entrar no mundo de Lego. Tamo entrando lá no mundo de Lego e, galera, não esqueça, vem na loja e código gabrielgf na loja. Que Deus abençoeira que tá apoiando e todo mundo tá se inscrevendo no canal e tá com o sino em ativo e assistindo os vídeos do começo ao fim. Aí, pessoal, acabei de entrar aqui no nosso modo de Lego pra gente poder testar esse skinzinha. E aí, galera, o que vocês acharam aqui as primeiras impressões da skin aqui no modo de Lego? Eu vou falar pra vocês que eu curti bastante, cara, eu gostei muito aqui dessa skin. E lembrando que lá no Battle Royale dá pra fazer uns combos muito legais, né, usando alguns itenzinhos aí junto com a skin, vai ficar muito legal também. Bom, galera, a skinzinha aqui dela fica desse jeito, olha só que top, aqui no modo furtivo ela fica assim, ó, que vocês estão vendo. E agora esquivando pra frente, pra trás, pra esquerda e pra direita fica assim, agora pra trás fica assim também. Ela com o sabre de luz na mão fica assim, ó, combinou bastante porque ela é vermelha e o sabre de luz também é vermelho, tá vendo? E agora a gente vai testar aqui o machado na mão, fica desse jeito. Como vocês podem ver, a espada na mão fica assim e também a picareta na mão fica desse jeito. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Agora com o emotinho novo fica desse jeito aqui também, ó, geral dançando aqui na frente. Galera, vou falar pra vocês, a skinzinha dela está super aprovada aqui no modo de Lego, agora eu tô ansioso pra gente testar no modo do Battle Royale, então vamos lá. Aí, pessoal, acabei de voltar aqui pro nosso lobby, né, porque a gente vai testar no Battle Royale, mas a gente vai testar da melhor forma possível, sabe qual que é? Clicando lá na lupa, lá na esquerda em cima e pesquisando aqui por GabrielGF, que você vai estar encontrando aqui os meus mapas criados. No momento eu só tenho um mapa criado que é o Locker Tester pra você testar suas skins e seus itens, tá? O código dele tá aparecendo na tela nesse momento e você também pode clicar no coraçãozinho. Clica no coraçãozinho que isso vai favoritar o mapa. Então sempre quando você quiser testar qualquer item que seja, alguma skin ou algum tipo, você já vai ter esse mapa salvo no seu listo de favoritos, beleza? Então clica no coraçãozinho, favoritou e vamos entrar lá. Aí, pessoal, entrei aqui na partida e olha só a skinzinha, galera. Manos, manos e manos, né? Lembrem que essa skin aqui, ela custa 800 V-Bucks, tá? Uma skinzinha bem baratinha e, cara, eu gostei dessa skin. Coloca aí nos comentários, galera, a sua opinião sobre essa skin, se você curtiu ou não, o que você achou dela, mano? Porque eu curti pra caramba, velho, achei muito legalzinho, ainda mais ali com o cabelinho dela, tem algumas físicas, ele é a física no cabelo e ali na parte ali da jaquetinha dela, mano. Fica muito legal, velho, muito top mesmo. Skinzinha tá top, hein? E, bom, galera, vamos começar com a skinzinha andando. Correndo. Escalando. Agora deslizando. Saltando por objetos. Agora agachada. E andando agachada, fica assim, ó. Agora de noite, pessoal, ela fica desse jeito que vocês estão vendo, olha só que top, mano. Não tem nenhum brilho nem nada do tipo, né? Skinzinha é uma skinzinha bem clean, bem de boa mesmo, tá vendo? Você não vai virar foco aí quando ficar de noite, tá? Porque a skinzinha não chama tanta atenção, não tem nenhuma luz aí pra ficar chamando atenção, beleza? Então é bem de boa e eu gostei. Agora mirando com as armas, fica desse jeito que vocês estão vendo, galera. Olha que top. Ó, bem de boa, bem tranquilo aqui. Não atrapalha nada na gameplay, mas a skinzinha é bem clean, não é grande, né? Não é gigante, a skin é bem de boa. Da hora. Agora mirando aqui nos alvos, ó. Pô, da hora, a skinzinha é bem de boa. Deixa eu ganhar um XPzinho aqui no mapa. Ó, rapaz. Brabo demais agora que nosso mapinha tá ganhando XP, velho. Agora dá pra você jogar e subir o nível do seu passe de batalha. Como ela não tem picareta, eu vou mostrar como se tivesse, ó. Tá vendo? Fica desse jeito. Bem de boa. Tranquila. E agora mandando um emotizinho. Olha só como que fica. Ó, da hora essa skin, pessoal. Na moral mesmo. A mesma coisa aqui, ó. Olha lá como que fica. Olha que da hora. E eu vou clicar aqui, ó, que a gente consegue ver a skinzinha também. Gente, na moral, essa skin eu achei muito bonita. O que vocês acharam, galera? Fala aí uma nota de 0 a 10 pra essa skinzinha, se ela está aprovada. Porque pra mim eu aprovei muito essa skin aqui do Battle Royale. Não só no Battle Royale, como eu também aprovei lá no Lego, né? No modo de Lego. E ficou muito legal, galera. Eu curti bastante. É uma skinzinha bem barata e que vale aí o preço. Cara, eu gostei. Gostei de ter essa skinzinha no nosso vestiário. Ficou muito bonitinha. Ainda mais se você vier aqui na loja e usar o famoso código GabrielGF na loja, tá? Que Deus abençoe todo mundo que está vendo. Eu estou sempre ajudando vocês. Vocês me ajudem de volta, tá? Que Deus abençoe todo mundo que está se inscrevendo no canal. Tá com o sininho ativo e tá acompanhando os vídeos do começo ao fim. Então, muito obrigado. Tamo junto. E não esqueça também de vir aqui na loop e pesquisar por GabrielGF que você vai encontrar os meus mapas criados. No momento, eu só tenho um mapa criado que é o Locker Test. É pra você testar as suas skins e itens. O código dele tá aparecendo na tela e também você pode clicar no coraçãozinho. Clica no coraçãozinho pra você favoritar esse mapa. Pra sempre que você quiser jogar esse mapa aqui e testar as suas skins e seus itens, você já vai ter ele salvo na sua lista favorita, entendeu? Daí você pode entrar a hora que você quiser. Tamo junto. Clicou no coraçãozinho. Let's go. E vamos lá. Deixa o like aí nesse vídeo. Se você tiver Discord, entra no meu server. O Discord está na descrição. Agora vai maratonando todos os vídeos que estão aparecendo na tela nesse atual momento. Maratona todos os vídeos aí. Que tem vários vídeos legais. E também as reviews das outras skins e dos outros itens aí do Fortnite, beleza? Tamo junto. Quem assistiu até aqui, comente Niza Carmesin. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou. Falou.